Tribuna Notícias, primeira edição. Oferecimento, NED Sênior, plano de saúde especializado para terceira idade. Verão é com linguiça para churrasco cofrio. Empréstimo agora crede financeira, o melhor remédio para sua dor no bolso. Casa do Serralheiro, o maior shopping do aço do Brasil. E assessoria previdenciária Casa dos Aposentados, o lugar para se aposentar é aqui. Olá amigos e amigas, quinta-feira, 15 de fevereiro, começando em um quintou. Bom dia, Bruna. Bom dia para você, Jorge. Muita semana começando hoje para muita gente que eu sei. Coisa boa, né? Vamos ver os destaques dessa edição? Roda aí. Motaboy tem moto roubada e também a mochila com lanche. Noite de confronto e intenso tiroteio em Vitória. 2024 começou da mesma forma que 2023 terminou. Com a Dengue preocupando. O número de pessoas inadimplentes está caindo aqui no Espírito Santo, viu? E pagar a dívida melhora até o sono, né? Não é? A gente dorme mais tranquilo. Com certeza. Olha, gente, já já a gente também vai trazer mais informações desse assalto aí revoltante, gente.